Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal. Aprenda como estudar. Legal? Então, pessoal, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Legal? Agora, pessoal, se embora e vamos trocar uma ideia. A primeira coisa que você vai fazer, antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa, pessoal, baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira coisa é baixar o material. Tem um linkzinho do material. É muito fácil. É só você clicar. E caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. É só você olhar um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Muito simples. É só você clicar ali. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Recadinho dado. Agora, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento. Eu preciso compartilhar isso com vocês. Olha que depoimento legal da Luana. Bom dia, professores. Não poderia deixar de vir aqui agradecido. Graças aos vídeos do MPP no YouTube, acabei de descobrir que passei no concurso. Fui chamada hoje para assumir a vaga. Muitíssimo obrigada pelo que vocês fazem. Ajudando as pessoas dessa forma. Agradeço de coração. Continuem fazendo o bem. Abraços. Luana Pereira. Então, pessoal, isso aí realmente não tem preço. Sensação de dever cumprido. Mais uma aluna aí com a vida transformada, graças a Deus. E isso pode acontecer com você. Basta você acreditar. O primeiro passo é você acreditar que é possível. Você acreditando que é possível, você já deu aí o primeiro passo. Legal? E como eu falei, juntos. Juntos. Juntos somos mais fortes. Legal? Esse concurso já está chegando a hora. Falta aí um mês e pouquinho. Acredito, né? Falta aí um mês e alguma coisa. E dá tempo, pessoal. Dá tempo de você gabaritar essa prova. Se você acompanhar aqui os aulões. Fazer um investimento. Comprar o curso teórico. Cara, com certeza você vai mandar muito bem nessa prova da Polícia Civil do Distrito Federal. Legal? E agora, pessoal. Sem quiri, quiri, corococó. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. E vamos dar início à nossa aula de matemática do SESP-NB. Vamos lá. Cuchilou. Caximbo cai. Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram para a gente trocar uma ideia. E agora, pessoal. É de verdade. Bola rolando. Primeira questão é de conjuntos. Deixa eu sair daqui. Porque está cortando ali o item. E vamos lá. Primeira questãozinha aí. É de conjuntos, pessoal. Simbora, né? Vamos lá. Energia lá em cima. E vamos que vamos para cima do SEBRASCO. Para cima do SESP. Olha aí. Em uma pesquisa... Em uma pesquisa sobre hábitos alimentares realizada com empregados de um tribunal, verificou-se que todos se alimentam ao menos uma vez ao dia. E os únicos momentos são manhã, almoço e jantar. Alguns dados tabelados dessa pesquisa são. E todo mundo está vendo aí as informações. Vamos direto no item para saber o que o SESP está falando. Dois funcionários pesquisados, o número daqueles que só se alimentam, que só se alimentam no almoço, é o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã. Aí, pessoal, como eu venho falando, o SESP é como se fosse aquela pessoa que vive em atitude suspeita. Então, a gente vai ter que sempre, a gente vai sempre verificar o que o SESP está falando. Para, no final, a gente dar o veredito. No final, a gente vai falar se está certo ou se está errado. Então, a gente sempre vai verificar isso daí. Vamos lá, pessoal. Esse probleminha é de conjuntos. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Geralmente, o aluno me pergunta muito isso. Marco, como é que eu sei que a questão é de conjuntos? Vamos lá. Toda a questão de conjuntos, anota isso aí, caneta e papel na mão, traz uma ideia de pesquisa, traz uma ideia de entrevista, de pesquisa, de informações. Então, é muito simples você identificar. A essência é sempre essa, uma ideia de pesquisa, uma entrevista, e também tem a ideia das interseções. Como ele começa lá falando. Olha lá no final. 18, se alimentam pela manhã, almoço e jantar. 26, se alimentam no almoço e no jantar. 28, se alimentam manhã e no jantar. E 30, se alimentam pela manhã e no almoço. Então, pessoal, ficou muito claro para a gente, com essas informações aí, que esse probleminha é de conjuntos. Para a gente não fazer besteira, vamos criar aqui os diagramas. Cada diagrama representa um conjunto. Então, vamos lá. Tem aqui a galera da manhã, tem aqui a galera do almoço e tem aqui a galera do jantar. Como eu tenho toque, ficou um pouco torto isso aí. Vai continuar, mas eu vou tentar melhorar. Não desistir nunca. Vamos lá. Amanhã, está aqui o almoço. E agora, pessoal, o jantar. Está torto, mas o que vale a intenção. Manhã, almoço e jantar. Legal? Vamos lá. Nesse tipo de questão, geralmente, começamos de baixo para cima. Por quê? A informação mais importante, geralmente, fica lá no final. Que é a interseção dos três. Então, está aqui. 18, se alimentam pela manhã, almoço e jantar. Então, vou colocar aqui o 18. Legal? 18, manhã, almoço e jantar. Almoço e jantar, as interseções menores. 26, almoço e jantar. 26. Então, esse pedacinho aqui vai ser 26 menos 18. Coloca aí no bate-papo quanto dá 26 menos 18. 26 menos 18 vai dar 8. Legal? Estou indo em um sapatinho aqui com vocês. Beleza. Aí, vamos lá. Subindo. Próxima informação. 28 se alimentam pela manhã e no jantar. Então, esse pedacinho aqui vale o quanto? 28, manhã e jantar. Só que já tem 18 ali. Então, esse pedacinho aqui vai ser 28 menos 18. que vai dar quanto, Marcão? 10. Se a gente errar um valor ali no meio, a gente vai errar a questão toda. Então, aqui tem que ter paciência. Cabeça de gelo. Vamos lá. Próxima informação. 30 se alimentam pela manhã e no almoço. Manhã e almoço. Já tem 18 ali dentro. Então, esse pedacinho aqui vale quanto, pessoal? 30 menos 18. Quanto é que dá 30 menos 18? Vai dar 12. Então, preenchi ali as interseções menores. Vou apagar para não embolar o meio de campo. Então, você já sabe como foi feito cada cálculo ali. E depois o vídeo vai ficar aí, né? Você tem o poder do pause. Você pode olhar quantas vezes você quiser. Então, pessoal, está ali. Tudo lindo. Já preenchi as interseções. Vamos lá. Continuando. 53 se alimentam no almoço. Então, almoço, 53. É isso tudo aqui. Almoço seria isso tudo aqui. Vou até pintar aqui para vocês. Só que já tem gente ali dentro. Então, se a gente somar, já tem quanto ali dentro? 12 mais 18. 30. 30 mais 8. 38. Não é isso? Então, esse pedacinho aqui em branco vai ser 53. Menos 38. 53 menos 38. Fala, putinho, Marcão. Quanto dá isso daí? Quero ver se você está ligado na aula. Vamos lá. 53 menos... 53 menos 38. Isso aí vai dar 15. Então, aquele pedacinho ali que está em branco... Deixa eu até apagar aqui. Esse pedacinho em branco vai dar quanto? 15. Somente o almoço. Apenas o almoço. 15. Legal. Agora, vamos lá. 12. Se alimentam... Olha a palavra. Apenas no jantar. Aí já é esse espaço que está em branco. Tudo lindo. É só colocar o valor ali direto. E 5. Se alimentam apenas pela manhã. Então, já é esse espaço que está em branco. Aí, pessoal. Perfeito. Montamos aqui o nosso diagrama. Agora que temos ali todos os valores, tem como a gente analisar o item. O que ele está falando? Vamos verificar agora o que o SESP está falando. Dois funcionários pesquisados. O número daqueles que somente se alimentam no almoço. Vamos lá. Quantas pessoas se alimentam no almoço? 15. Se alimentam apenas no almoço. Somente no almoço. 15. É o triplo. Estou verificando. É o triplo. Daqueles que se alimentam apenas pela manhã. Sim. 15. Não é o triplo de 5? Sim ou não? Então, pessoal. Esse item na nossa prova, ele estaria o quê? Certo. Beleza? Cuidado. Tem aí também uma interpretação. Né? O só, ele tem o valor de somente. Não é isso? Cuidado. Tem um pouquinho de português aí. Somente se alimentam no almoço. É o triplo dos que se alimentam apenas pela manhã? Sim. Então, o que o SESP está falando é verdade. Se o que o SESP está falando é verdade, verificamos aí. Então, o item está certo. Beleza? Primeira foi para a conta. Zero trauma. Estou indo passo a passo com vocês. Passamos agora para a próxima questão. Vou ficar aqui porque está cortando. Se eu voltar, vou ficar em cima da questão. Deixa eu molhar aqui a palavra. Tomar uma aguinha. E agora, tudo lindo. É SESP-NB. Vamos lá. O estudo do IBGE revelou que, em média, as famílias brasileiras gastam 8% do seu salário. Perdão. Gastam 8% de seu orçamento mensal com cultura e lazer. A tabela a seguir mostra como é empregado esse valor. Aí, todo mundo está vendo aí a tabelinha. Beleza? Está aqui. Vamos lá para o item. Considere que uma família tenha orçamento mensal de R$3,200. Nesse caso, de acordo com a reportagem, essa família gasta com teatro e show menos de R$10. Vamos verificar essa informação do SESP. O SESP está sempre em atitude suspeita. A gente tem que verificar. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Uma pessoa que ganha uma família que tem um orçamento mensal de R$3,200. Quanto ela separa, numa linguagem nossa, para cultura e lazer? Segunda questão, ela separa 8%. Então, sem trocar muita ideia, eu vou pegar aqui 8% de R$3,200. Legal? Quanto dá 8% de R$3,200? Acha 1%. A luz chegou, pessoal. Vamos lá. Você não acredita. Eu sei que são anos de sofrimento. Você quer trabalhar com decimal, usa fração, usa vírgula. Para com isso. Pelo amor de Deus. É muito simples. Acha 1%. Por quê? Pensa comigo. Se eu tenho 1%, com certeza eu tenho 8%. Como é que eu acho 1% sem sofrimento, Marcão? É só voltar duas casas. Uma, duas. Então, 1% vale quanto? 32%. Se 1%, vou colocar aqui, ó. Se 1% corresponde a 32%, 8% vai ser 8 vezes esse valor. Olha que lindo. 32 vezes 8. 32 vezes 8, pessoal, vai dar, se eu não me engano, 256. Confere aí para mim. Vamos ver se você está ligado aí nas continhas. 32 vezes 8 vai dar 256. Exatamente isso. Então, 8% de R$3,200 dá quanto? R$256. Não fique emocionado. Isso aí é o que a família separa para a cultura e lazer. Agora, teatro e show, está aqui, ó. Corresponde a 4% desse valor. 4% de R$256. Então, para saber quanto ele gasta com o teatro e show, temos que pegar aqui 4% de quanto? De 256. 1% quanto dá 1%? Vamos lá. É só você voltar duas casas. Então, 1%, vou colocar aqui até de vermelho, é R$2,56. Só que eu quero 4%. Então, 4%, olha que lindo, vai ser 4 vezes esse valor. Aí, engole o choro e mete a mão. 2,56 vezes 4. Esquece a vírgula. Vamos lá. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 5 vezes 4, 20. Com 2, 22. Vão 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Repondo aí as casas decimais, vai dar R$10,24. Então, esse é o valor que essa família destina ao teatro e show. Legal? Aí, a gente vai julgar ali o item. Beleza? Julgando ali o item, vamos olhar lá o que ele está falando. Então, nesse caso, de acordo com a reportagem, essa família gasta com o teatro e show menos de R$10,00? Não. Se a resposta for não, pessoal, sabemos que o item está errado. Então, essa informação que o SESP está dando, ela está errada. Legal? Então, verificamos, fizemos o cálculo e chegamos à conclusão que o SESP se equivocou. Não é menos de R$10,00. Então, o item, na nossa prova, estaria errado. Por que eu fico falando isso com vocês, pessoal, sobre o item? Porque isso é muito importante. Às vezes, você resolve a questão corretamente, só que na hora de marcar lá no cartão, se o item está certo ou errado, você acaba se embolando. Então, fez, bonitinho, verifico o que o SESP está falando. E vai anotando. Primeira questão, primeiro item, está certo. Segundo item, está errado. Aí, você vai tirando ali. Depois, no final, você vai tirando uma prova real, porque já está tudo anotadinho. Aí, você só vai verificando. Tem que verificar, pessoal. Não adianta para você chegar na hora da prova, não cometer esse erro e perder a questão de bobeira. Show de bola? Zero trauma? Passamos aí para a próxima questão. Próxima questão é de progressão aritmética. Saímos da porcentagem, né? Entramos na progressão aritmética. Olha a questão aí. Vamos lá. O protocolo, simbora, hein? De determinado tribunal, associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão aritmética de razão 2. A cada dia, o primeiro processo que chega recebe o número 3. O segundo processo recebe o número 5. E assim sucessivamente. Se em determinado dia, o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número 69, então, nesse dia, foram protocolados 34 processos? Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui nessa questão? Vamos usar a formulazinha do termo geral. O que ele está falando para a gente aqui? O primeiro processo, o primeiro processo recebeu o número 3. O segundo processo recebeu o número 5. O segundo processo recebeu o número 5. E vai aumentando de 2 em 2. Até o último. O último processo recebeu o número 69. Aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Como eu falei, vamos usar a fórmula do termo geral. Qual é a fórmula do termo geral de uma APA? Estou tranquilão na nave. Estou trocando uma ideia com você de uma forma muito tranquila. Para você não ficar desesperado. Por que, pessoal? É muito simples. Olha lá. É o básico do básico da APA. A N é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. Legal? A N é igual a A1 mais N menos 1 que multiplica R. O A N é sempre o último termo. E o A1 é sempre o primeiro termo. E a razão, ele já fornece para a gente. Vale quanto? 2. Então, é só substituir ali, pessoal. Como é que vai ficar? A N é 69. É igual ao A1, que é 3, mais N menos 1 que multiplica R. Tudo lindo. Só substituir. Legal. Agora, como é que vai ficar a parada? Letra de um lado, número do outro. Tietê-teca. 69 menos 3 vai dar 66, não é isso? 66 é igual a N menos 1 vezes 2. Vou dar um tapa aqui. 66 dividido por 2. Já fiz a conta direto. Pou! Pou! Quanto é que dá 66 dividido por 2? Vai dar 33. 33 é igual a N menos 1. Legal. Então, N vai ser igual a 33 mais 1. N vai ser igual a 34. O N, ele representa o quê, pessoal? A quantidade de processos. Então, esse cara, quem é esse cara? O número 69, ele está representando o quê, pessoal? 34 processos. Então, foram protocolados 34 processos. Agora, a gente vai verificar o que o SESP está falando. Vamos lá. Então, nesse dia, foram protocolados 34 processos? Sim. Se a resposta for sim, pessoal, o item está certo. O SESP está falando o quê? A verdade. Então, pessoal, foi mais uma questãozinha aí para a conta. Beleza? E assim, a gente vai com a nossa aula. Da progressão aritmética, passamos para uma questão de função. Opa! Está indo para o final da aula? O inimigo agindo? Vou até molhar a palavra aqui, ó. O inimigo. Está fora? Vamos lá. Simbora. É uma questão de interpretação. Cuidado com o medo visual. Você está nervoso e está achando que essa questão é de outro mundo. Presta atenção. Vamos lá. Considere que, em determinado período, a quantidade de refrigerantes, perdão, a quantidade de refrigeradores no estoque de uma loja e a quantidade de unidades vendidas sejam dadas respectivamente pelas funções F de X e G de X. Ao final do dia X, em que X está entre 0 e 10. Considere ainda que a quantidade de refrigeradores no estoque da loja no início do dia X seja igual à quantidade que existia no final do dia X menos 1. E que o gráfico dessas funções está ilustrado na figura abaixo. Então, vamos trocar uma ideia aqui para não ter gritaria lá na frente. Cebola no olho. Já estou vendo aí os olhinhos lacrimejando. Lágrimas vão rolar. Mas só que você está chorando de bobeira. Zero trauma. A questão é fácil. Basta você entender o seguinte. Que a função F, que é a função do segundo grau, ela representa... É isso que você tem que entender. Ela representa a quantidade de refrigeradores no estoque. Então, a função do segundo grau, ela representa a quantidade de refrigeradores no estoque. E, vamos lá. E a função do primeiro grau, que é a reta, que é a função G, ela representa as unidades vendidas. E, vamos lá, vamos lá. As unidades vendidas superou a quantidade de refrigeradores no estoque? Coloca aí para mim no bate-papo. Sim ou não? Olhando o gráfico, em algum momento, as unidades vendidas, né? A unidade vendida superou a quantidade do estoque? Faz uma análise aí, rapidamente. Tomar uma agulha aqui. O que foi vendido superou o que tem no estoque? Analisando aqui, percebemos que não. Por quê, Marcão? Só você olhar o gráfico. Vendidas, a reta. Estoque, a parábola. Em nenhum momento ela foi maior. Aqui, o estoque continua sendo maior que as unidades vendidas. Aqui também, o estoque continua sendo maior que as unidades vendidas. No quinto dia, elas se igualaram. As unidades vendidas, a quantidade de estoque. Mas depois, o estoque continuou maior, continuou sendo maior que as unidades vendidas. Ficou claro isso para você? O estoque é a parábola e a unidade vendida é a reta. Então, em nenhum momento, as unidades vendidas superaram a quantidade do estoque. Ela foi igual. Teve um período, né? Um período igual a cinco, né? No quinto dia, igualou. Venda com estoque. Mas não superou. Ficou claro isso para você? Por que eu perdi esse tempinho aqui com vocês analisando isso? Por causa do item. Olha lá o item. Com base na situação hipotética, julgue o item. Vamos lá. Durante o período considerado, a quantidade de refrigeradores vendidos foi superior à quantidade de unidades disponíveis no estoque por um período de cinco dias? Não. Se a resposta for não, deixa eu sair daqui que cortou. Se a resposta for não, significa que o item está o quê, pessoal? Errado. Em nenhum momento, as unidades vendidas superaram, superou a quantidade no estoque. No dia, no quinto dia, foi igual. Mas não superou. Então, o item está o quê, pessoal? Errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marca, eu não acredito que chegamos ao fim. Deixa eu voltar para cá, para o cantinho, para a gente agora trocar uma ideia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você acreditar no nosso trabalho. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se, dá uma força. Rumo aos 500k. estamos muito próximos de 500 mil inscritos no nosso canal, um número muito significante para a gente. Muito obrigado mais uma vez por vocês acreditarem aí no nosso trabalho. E eu tenho certeza que juntos somos mais fortes. Legal? Se você chegou até aqui, comemore, que é mais um etapa vencido. Ah, Marcão, vai sumir o vídeo, não sei o quê. Às vezes, eu vejo isso nos comentários. Pessoal, não tiramos o vídeo. O vídeo vai ficar aí e você pode assistir quantas vezes você quiser. Você tem o poder do pause, você virou o senhor pause. Você pode olhar, anotar, parar, acelerar o vídeo. Cara, vai ficar o vídeo aí. O que nós pedimos, humildemente, é que no final do vídeo você deixe aí o seu likezinho e deixe um comentário. Por quê? O YouTube, ele vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. simples assim. Então, é muito importante que você deixe um comentário com sugestões de assuntos para as próximas aulas. O mais importante, eu falo sempre isso, né? Ah, Marcão, eu não sei o que perguntar. Eu sou aquele aluno perdidão no bairro. Eu não sei o que perguntar. Cara, coloca aí qual concurso que você pretende fazer. Porque, sabendo o concurso, a gente pode te dar uma orientação mais específica. Com certeza, a gente vai entrar em contato com vocês. Legal? Então, pessoal, é isso aí. E vamos lá. Se você, agora vamos lá, agora eu vou focar o concurso. Se você está se preparando para a Polícia Civil do Distrito Federal, está aqui uma grande oportunidade. Falta, acho que, um mês e pouquinho para a prova. se você se comprometer, se você for aquele cara disciplinado, você consegue assistir o curso. Basta você pegar a quantidade de dias, né? Primeira coisa, você vai ver a quantidade de aulas do curso. Você vai ver lá a quantidade de aulas. Mediante a quantidade de aulas, você vai pegar o número de dias e vai dividir. Aí você vai saber, pô, caramba, tem que assistir tantos vídeos por dia. Cara, te garanto que vai dar em uma média de cinco vídeos por dia ou até menos. Cara, se você não consegue assistir cinco vídeos por dia, aí realmente você já entregou os pontos e você já está eliminado. Aí é com você. Qual é a sua prioridade? E o SESP é aquilo, né? Tem que saber trabalhar com a banca. isso tudo nós explicamos lá no curso, né? Através do método MPP, damos orientações específicas para os nossos alunos. Enfim, aí só você adquirindo um curso para saber de fato como funciona, né? Como a gente acaba aí com os meandros que cercam essa prova. Agora é com você. Tá aí uma grande oportunidade. Salário muito bacana, né? Da Polícia Civil do Distrito Federal e esse concurso, cara, é uma grande oportunidade para você mudar aí a sua vida. Legal? Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, né? Que está aqui também na descrição do vídeo ou através das nossas redes sociais, página do Instagram e Facebook do Matemática para Passar. Tá? O link do curso está aqui embaixo. Clicando nesse link você terá todas as informações, né? Falamos também aqui do bônus, né? Esse curso, ele tem dois bônus, explicamos tudo bonitinho para você e lá no final tem o valor do seu investimento. Beleza? Então, tá aí. Agora é com você. Tá aí uma grande oportunidade. E para finalizar, cara, essa frase aqui é sensacional e eu continuo com ela porque ela me representa. Olha aqui, ó. Ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado por eles é opcional. profissional. Então, quando eu me questionei, né? Quando eu parei para analisar, aí eu estou falando de mim. Porque eu só era aquele cara que reclamava de tudo, né? E realmente estava no fundo do poço, tinha me entregado a bebida, enfim, vivia saindo, tinha aquelas amizades que só te chamavam para isso, né? Você era até meio que ridicularizado nesse meio porque você passa a ser o bobo da corte, né? Você não tem dinheiro, você não tem... Cara, você não tem opção ali, você vai à mercê das pessoas. Você vai ficar ali no bolo doido ali dos caras, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tu não tem dinheiro, tu não tem nada, então tu vai ali e se embora. Então, você acaba sendo o bobo da corte, o bobão, e fica vivendo uma vida que não é sua, tu passa a viver a vida de outra pessoa. E, para eu entender que eu só podia mudar isso, né? estudando e capacitando demorou um tempo, mas, graças a Deus, demorou o tempo que deu para reverter essa história. E por isso que eu sempre falo, pessoal, o nosso maior bem na vida é o tempo, porque ele não para. Graças a Deus, eu acordei a tempo, eu falei, pô, peraí, cara, isso não é a vida que eu quero para mim. Eu gosto até de tomar uma cervejinha e tudo mais, mas, peraí, está tudo errado, né? Estou passando à frente. Eu quero as coisas, mas sem estudar. Como é que é? Não, estou vivendo a vida de outra pessoa. Isso aqui, esse momento que eu estou tendo aqui é com dinheiro de outra pessoa, né? Meu, amanhã, eu volto para a minha realidade. E ficava reclamando da vida, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. Enfim, a família também não ajudava muito nesse momento. e você acaba se perdendo. Aí eu vou culpar o colega também que me chamou, eu fui porque eu quis, tudo bem, mas é a vida. Ninguém vai chegar na tua casa e vai perguntar, pô, está precisando de alguma coisa, já pagou uma conta, pô, cara, quer fazer um curso, eu vou pagar um curso para você, cara, eu sei que você tem capacidade. Ninguém vai falar isso para você. Tá? Você que tem que acordar, você que tem que acreditar em você, né, dá um basta, fala, pô, hoje, a partir de hoje, eu vou ser outra pessoa, pô, vai ser dia após dia, pô, eu vou ser um cara disciplinado, eu vou fazer as coisas certas, porque minha vida vai mudar, eu não quero isso para mim, cara, e acontece, eu sou a prova viva disso. Então, pare de reclamar, pare de apontar o dedo, quando você aponta o dedo, tem três voltados para você, né, então, o culpado disso tudo é a gente, e somente você pode sair dessa, dessa situação aí, fazendo investimento nos seus estudos, tem que investir, tem que se capacitar, porque, pessoal, lá na frente, quando você acordar, já pode ser tarde demais. Legal? Fica aí o recadinho, pô, muito obrigado, de coração, por você assistir essa aula, e temos mais um encontro, você é sempre o nosso convidado, às 22h15, vai rolar um aulão de raciocínio lógico, matemática, 20h15, finalizamos agora, e 22h15, temos mais um encontro, e você é o nosso convidado. Legal? Matemática, pessoal, é o quê? Para passar. Forte abraço, Valeu!